Olá gente, estamos aqui com o nosso montador, Renato, que presta serviço para a nossa loja. A Manabras, especialista em móveis, indicamos os melhores produtos, mas o principal, que é o montador de sua confiança, que presta serviços como esse, excelente qualidade, cozinha bem montada, bem instalada, para que a durabilidade seja muito longa. Não é isso mesmo, Renato? Para você que busca um mono de qualidade, com a montagem perfeita, venha aqui na Manabras, que a gente monta com qualidade e segurança para você. Já trazemos um resultado final para vocês. Renato, você que é o nosso montador, o cliente, ligou para você e solicitou a montagem do seu serviço. Você foi lá, montou, ficou perfeito e a estética no final, finalizada, fica desta forma, lindo, perfeito, do jeito que o cliente realmente sonhou, comigo, ficar na casa dele. E você, como montador, lógico, faz de tudo para que esse sonho seja realizado, seja completo, não é isso? Com certeza, para você que busca móveis de qualidade e durabilidade, na Manabras você encontra móveis assim, e também lá vão indicar ótimos profissionais com motossomóveis, com qualidade e com durabilidade. É isso aí, Renato. Nós ficamos felizes pela parceria e pode ter certeza que a Manabras valoriza o profissional e o cliente que tem o seu gosto, porque lojas Manabras, preço melhor, vim, vim, vai!